Cada dia que passa, a angústia da família só aumenta. Jéssica Rodrigues Padilha, de 13 anos, mora no residencial Solo Sagrado. Mas no último sábado, ela sumiu de casa sem dar notícias. A garota não levou nada da casa, como roupas ou objetos. Nossa, eu tô passando mal, eu não aguento mais, eu não sei com quem que ela tá. Eu não sei se ela tá na casa de alguma pessoa ou aonde que ela tá. Porque eu acho assim, que essa pessoa que tiver com ela, que devolve ela, manda ela embora. Porque, ai, eu não aguento mais sofrer e tem gente tudo atrás dela campeando ela. A família já tentou contato por telefone, mas sem sucesso. A mãe ainda tenta descobrir o que aconteceu e deixa o apelo. Nossa, Jéssica, pelo amor de Deus, volta embora que você sabe que eu tô sofrendo. Eu não aguento mais sofrer, porque eu não sei com quem que você tá. Não sei se você tá comendo, tá bebendo, como é que você tá. Porque você tem tudo em casa.